Olá pessoal, muito bom dia, bom dia a todos, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal, hoje dia 15 de maio. Gente, vamos aqui trazer notícias a respeito do benefício Renda e Cidadania. Esse benefíciozinho aí que já foi garantido pelo governo federal para quem recebe o Bolsa Família. Pessoal, eu estou vendo que tem bastante pessoas ainda com dúvidas em relação a esse benefício do Renda e Cidadania que é de R$142,00, tá? Algumas pessoas estão perguntando, Osana, eu vou passar a receber R$142,00 em cima dos R$600,00? Significa isso? Outras pessoas estão perguntando, Osana, não vai ter mais R$600,00, só vou receber R$142,00? Gente, prestem atenção aqui nesse vídeo, tá? Eu peguei aqui essa tabelinha bem elaborada por sinal de uma fonte confiável, tá bom? Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção aqui nesse vídeo, porque essa tabela vai ficar bem simples para você identificar qual vai ser o valor que você vai receber. Detalhe, gente, ninguém recebe menos que R$600,00, certo? Eu vou deixar logo bem claro isso aqui para vocês, antes de passar a tabela aqui para vocês. Peço para que você se inscreva também em nosso canal, se você ainda não é inscrito, deixe o sininho ativado, tá? Compartilhe esse conteúdo, gente, é de extrema importância, para que mais pessoas possam ficar cientes dessas informações. Olhem só, vou colocar aqui a tabelinha na tela para que vocês acompanhem comigo, tá? É, benefício de renda e cidadania, tabela de pagamentos. Aqui vocês podem ver que tem o número de pessoas na casa, valor mínimo, renda per capita, benefício, renda e cidadania e o valor que cada beneficiário vai receber. Prestem atenção. Se tiver uma pessoa na casa, ela vai receber o mínimo, que é R$600,00, renda per capita de R$600,00 e ela não recebe o benefício renda e cidadania, tá, gente? Então, o valor final vai ser R$600,00. Se tiver duas pessoas na casa, o valor mínimo será de R$600,00 também, renda per capita de R$300,00, não recebe o benefício renda e cidadania e eles dois ali, aquelas duas pessoas que moram na casa, vão receber o mínimo, que é R$600,00. Se tiver três pessoas na casa, valor mínimo, R$600,00, renda per capita de R$200,00, tá? Porque esses R$200,00, somando R$200,00, mais R$200,00, mais R$200,00, vai totalizar em R$600,00. Então, a renda per capita ficou aqui de R$200,00. Não recebe o benefício renda e cidadania e o valor final vai ser de R$600,00. Se tiver quatro pessoas na casa, recebe o mínimo também, que é R$600,00, renda per capita de R$150,00, não recebe o benefício renda e cidadania, valor mínimo de R$600,00. Então, gente, para ficar melhor de vocês compreenderem, até quatro pessoas na casa não recebe o renda e cidadania. Essas pessoas vão continuar recebendo R$600,00, da mesma forma, tá? Aí, quando chega a quantidade de cinco pessoas na residência, aí muda a situação. Por quê? A renda per capita, né, dessas pessoas, não chegam a somar R$600,00. Então, o governo está complementando com mais um valor para ficar ali adequada a quantidade de pessoas. Então, se tiver cinco pessoas na casa, o valor vai ser de R$600,00, renda per capita de R$120,00, 5 vezes R$142,00, dá R$710,00, tá bom, gente? Então, esse benefício renda e cidadania, ele vai ali, de uma certa forma, agregar para quem tem ali a partir de cinco pessoas dentro de casa. Então, cinco vezes R$142,00 vai dar R$710,00. Vamos aqui ver a outra tabela. Número de pessoas na casa, seis pessoas. Valor mínimo, R$600,00. Renda per capita de R$100,00. Seis vezes R$142,00 vai dar R$852,00. Então, se tivesse seis pessoas morando em uma residência, essas pessoas receberão R$852,00, tá bom, gente? Deu para compreender? Vamos aqui para outro exemplo. Sete pessoas morando em uma residência recebe o mínimo de R$600,00, só que a renda per capita dela vai ser R$85,00, 71 centavos. Então, o que acontece? Sete vezes R$142,00 vai dar R$994,00. Esse é o valor que essas sete pessoas vão receber no Bolsa Família. Se tiver oito pessoas na casa, valor mínimo de R$600,00. Renda per capita de R$75,00. Oito vezes R$142,00 dá R$1.136,00. Se tiver nove pessoas na casa, valor de R$600,00, renda per capita de R$66,00, R$65,00. Nove vezes R$142,00 vai dar R$1.278,00. E por fim, se tiver a quantidade de dez pessoas ali, né, em uma residência, vai ser o mínimo também de R$600,00, com renda per capita de R$60,00 por pessoa. R$10,00 vezes R$142,00 vai dar R$1.420,00, tá bom, gente? Então, esse benefício, renda e cidadania, ele vai agregar ali para quem tem mais de cinco pessoas em uma residência. É válido ressaltar que crianças não entram nessa contagem, tá, pessoal? Então, se tem criança, não entra nessa contagem aí, nessa questão do renda e cidadania. A criança, se tiver até seis anos de idade, ela vai receber R$150,00. E se ela tiver mais que seis anos de idade, ela recebe um adicional de R$50,00. Entendido, pessoal? Então, é isso, gente. Eu trouxe aqui essa tabelinha, né, para ficar melhor de vocês compreenderem. Para quem ainda não entendeu, volta o vídeo mais um pouquinho, analisa a tabela, tá? E se você tiver outra dúvida, deixe registrado aqui abaixo no campo dos comentários. E compartilhem esse vídeo, gente. Compartilhem para que mais pessoas possam entender essa informação. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.